Você fala numa entrevista que você aprendeu a valorizar todo tipo de sapatão. Tem muitos tipos? Tem. Tem sandálias, rutinas. Temos toda uma galeria, lógico. Couture. Claro, tem as que se sentem melhor sendo mais femininas, menos femininas, mais masculinizadas. Eu, pô, Marcelo, dou um valor para essas pessoas que posso chorar na sua frente de tanto que eu amo essas pessoas. Porque são essas pessoas que vão no meu camarim. E é isso que eu digo. Elas são eu. E como ouvir essa diversidade? Ah, você tem que... Bom, no meu caso, eu sou uma delas. Então, entre aspas, é mais fácil. Não sei como é para os outros que não são dessa comunidade. Mas eu digo diversidade dentro delas. Isso que eu ia te dizer. Porque dentro das comunidades tem preconceito também. Tem a lesbofobia que é muito forte. E hoje eu paro para ver e digo, gente, que loucura. Eu era lesbofóbica. Como que é isso? É assim, é você. Por exemplo, eu tenho voz grossa, voz grave. Eu sou grandona. Por que eu tinha tanto pavor de ser assim? Eram esses sinais que eu tinha pavor? Traduziam a minha lesbofobia em relação a mim. E é isso que eu digo para as minhas amigas que são da minha idade. Que não fizeram essa jornada tão tensa como eu fiz. Eu digo para elas, isso é um preconceito contra você mesma. Porque tem... Ah não, fulana? Nós, veja bem. Eu não sou uma Frozen, uma princesinha Frozen. Como é que eu vou dizer que fulana é masculina ou não? Então, em falar isso, diminui a luta das pessoas. Ah não, é isso que é muito comum ouvir assim. Ah não, para estar com uma mulher tão masculina, eu prefiro estar com um homem. Não. Uma mulher masculina é uma mulher. Não é um homem. Entendeu? E tem as particularidades que uma mulher que é mais masculinizada, é onde ela se enxergou e se liberou para ser. Aliás, uma coisa que eu ia te falar, mesmo que eu fuja um pouco, não estou fugindo não. Você foi o primeiro cara na minha vida a me fazer uma pergunta sobre a minha orientação sexual e que me desconcertou, você sabia? É mesmo. É que eu disfarcei bem. Célia. Eu não lembro nem que canal, o que era. Era uma coisa, eu acho, que as pessoas levantavam perguntas ao vivo na hora. Sim, 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 sim. Você lembra disso? Lembrei, na internet. Você, por ser uma pessoa que tem essa postura, essa preferência sexual definida, tal, a gente vive num momento assim que não tem tanta agressividade ou preconceito? Você ainda se sente exposta a preconceito? Sempre tenho. Eu tenho a sensação, de um modo geral, no mundo, assim, que a gente dá dois passos para frente e cinco para trás. É. Eu não lembro nem qual foi a pergunta. Eu só lembro do que eu senti. Que foi a primeira vez. E o que você sentiu? Eu fiquei, eu senti uma quentura por dentro, sabe? Eu, eu, porque eu, como eu te falei, eu não... Te agrediu? Não, não, absolutamente. Não me agrediu. Mas te surpreendeu? Me surpreendeu. Totalmente. Porque eu vi, assim, eu falei, aí eu pensei, eu tenho que estar preparado para isso, porque eu estou aí, né? Que bom que você está me falando isso agora. É, estou aqui. Você detonou em mim uma coisa que eu nunca tinha sentido, que é esse negócio de estar exposta. Sim. Sabe, você me trouxe, assim, falou... Acho que você usou a palavra lésbica. Sim. Você fez uma pergunta gentil e sorridente. Sim, sim. Mas que para mim era... Sabe, unha na cadeira? E eu te respondi, não lembro como, acho que eu não fui cretina, uma resposta... Eu te respondi. Que bom. Mas foi, eu fui embora, você vê, eu não lembro de nada daquele dia. Eu só lembro disso. Mas que alegria saber disso. Me tirou do armário, hein, Marcelo? Tirei do armário. Eu não estava no armário, eu estava assim, ó. Pode sair, está tudo bem. Já foi, claro. Cara, que alegria, porque para mim é isso que importa. E quando eu falo que esse programa idolatra dúvida e ele surge de uma figura chamada Antônio Abujanka... Claro. Porque é o que importa, é o ponto que nos move. E você me provocou naquele dia como pouca gente conseguiu... Quer dizer, não é um ponto de honra não sair do meu prumo, não. Eu quero sair, eu quero... Para aprender, você tem que sair do teu quadradinho, né? Para andar, você tem que se desequilibrar, né? E aquele dia você me deu um... É tanta coisa que essa mulher faz, porque ela tem um livro que nós vamos ter que falar no próximo bloco.